A chuva não impediu que o público comparecesse à rua Ramiro Barcelos, em Montenegro, para prestigiar o desfile de 20 de setembro. Segundo estimativas da Brigada Militar, cerca de 8 mil pessoas estiveram presentes. Uma delas era a estudante Natália, que acompanha o desfile todos os anos e avalia de uma forma bem gauchesca esta edição do evento. O filho estava bagualesco, e é muito bom cultivar a tradição, que com o tempo ela se perde, então eu gosto muito de ver aí, o pessoal estava muito bonito. Música Ao todo, 24 entidades participaram do desfile. O tema do evento deste ano foi o Rio Grande do Sul no Imaginário Social, lembrando as lendas e mitos que ajudaram a construir a identidade gaúcha. Olha, o desfile, por nós que nós assistimos ali, saiu muito bem, tudo em ordem, tudo de uma forma foi combinado, o tempo quis atrapalhar um pouco, mas segurou, né, e a população veio em peso nos prestigiar, que isso é muito importante, né, pelo que nós trabalhamos e fizemos. Isso não é só dos tradicionalistas, é de toda a população montenegrina, e do público em geral, que queira nos assistir, os vizinhos, de fora dos municípios, nós temos aí, o Montenegro está de braços aberto. O prefeito Paulo Azeredo foi o responsável por conduzir a bandeira do município na abertura do desfile. Ele destacou a importância de passar o significado da tradição entre as novas gerações. É importante para nós, é um orgulho muito grande, como prefeito de Montenegro, participar aí dessa abertura da Semana Farroupilha, juntamente com a Chama Crioula, a Comissão Organizadora, e interagir aí, esse momento importante, com a nossa comunidade. E isso nos orgulha muito, e poder também aqui, ter a honra de ter um piá, né, um menino, aqui, que com certeza dará continuidade à nossa tradição, e terá, por outros momentos também, participação dele aqui na Semana Farroupilha. Então, parabéns, Montenegro. Amém. Amém.